A cerimônia de assinatura de atos por ocasião da visita de Estado ao Brasil do senhor Ivan Duque Marques, presidente da Colômbia, serão assinados os seguintes atos. Acordo sobre serviços aéreos entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da Colômbia. Assinam o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da República da Colômbia, Ivan Duque Marques. Legenda Adriana Zanotto Memorando de entendimento de cooperação entre o Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural da República da Colômbia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil. Assinam a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, e o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia, Rodolfo Zéia Navarro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Memorando de entendimento entre cooperação de pesquisa e desenvolvimento Assinam a assessora para a cooperação internacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Elisa Natola. Em nome do presidente do CONFAP, Odir Antônio de Lagostin e o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Colômbia, Tito José Gracien Borreiro. Em nome do presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Amparo à Pesquisa. Memorando entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico da República Federativa do Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Regional da República Federativa do Brasil, o Ministério de Moradia, Cidade e Território da República da Colômbia e o Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da República da Colômbia. Assinam o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil, Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, em nome do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o ministro de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Carlos Skaff. Essa é, portanto, a cerimônia de assinatura de atos de acordos de cooperação entre Brasil e Colômbia. Foram assinados, portanto, acordos na área de agricultura, pesquisa e desenvolvimento e também desenvolvimento regional. Essa cerimônia de assinatura de acordos está sendo logo após uma reunião privada, onde o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Colômbia, Ivan Duque Marques, tiveram agora há pouco, nesta terça-feira, onde o presidente da Colômbia também participou. O Brasil ofereceu uma cerimônia oficial de chegada ao presidente. Você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Brasil. Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional da Colômbia. Assinam o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, Paulo Gustavo Mairunho, e o diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia, Jorge Luiz Valencia. Legenda Adriana Zanotto Memorando de Entendimento entre a Apex Brasil e a Polícia Federal do Brasil, ProColômbia. Assinam o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, ministro Augusto Souto Pestana, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Francisco Javier Equeverri Lara, quem firma memorando em nome da presidente da Procolândia, do Procolômbia, Flávia Santoro Trujillo. Obrigado. 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 é sempre um objetivo permanente de qualquer país. E essa cooperação conosco, creio que temos muito a trocar informações para que cada vez mais nós possamos, além de nos entender, provocar melhoria para os nossos povos. Assim sendo, mais uma vez, agradecer a visita do nobre presidente Ivan, dizer que o Brasil sempre estará de braços abertos para o seu país. E, com toda certeza, chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós, a nossa querida, rica e desejada Amazônia. Muito obrigado, Ivan. Nesse momento, fará uso da palavra ao presidente da República da Colômbia, Ivan Duques Márquez. Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Um saludo muito especial para você, com aprecio, e um saludo também a todos os membros do seu gabinete. Foi um prazer estar em este país irmão, um país vizinho da Colômbia e aproveitar este espaço para seguir fortalecendo os laços entre as nossas nações. Me acompanha também um grupo muito representativo dos integrantes de nosso gabinete. E eu quero destacar o seguinte, presidente. As relações bilaterais entre Colômbia e Brasil estão no ponto mais alto históricamente ao que han chegado. E o digo soportado por o seguinte, há uma grande relação comercial e de inversão que queremos seguir fortalecendo. tivimos a oportunidade de ayer reunirnos em São Paulo com mais de 60 empresários do Brasil e se han materializado já compromissos de investir em Colômbia com mais de 1.400 milhões de dólares. E essa cifra pode chegar a superar os 2.400 milhões de dólares quando se agregam as inversões em matéria de infraestrutura, onde temos a um dos fundos de capital mais importantes deste país fazendo somente em um projeto uma inversão que supera os mil milhões de dólares. Segundo, estamos vendo as inversões colombianas no Brasil também crescer. E um exemplo claro é o que vem desenvolvendo Interconexão Eléctrica S.A. neste território, só por mencionar um caso particular. Temos uma relação comercial crescente onde queremos que as exportações de Colômbia para o Brasil crescerem, mas também do Brasil e da colômbia e que seja uma relação gana a gana. E vemos com muito bons olhos o que têm trabalhado nossos ministros para que a acessibilidade de produtos nos abra esse caminho de maneira permanente. Vemos com muita ilusão também o que han manifestado vários empresários do Brasil de entrar a cadena de frio para a exportação de produtos agrícolas de Colômbia para outros mercados do mundo. E destacamos também a inversão em materia agroindustrial que já hoje em Colômbia está trazendo importantes frutos como lemos visto com a inversão que a desenvolvedor da companhia Minerva e que está levando carne em canal a distintos lugares do mundo e que contribuiu a que Colômbia tenga as mais altas exportações de carne de sua história. Estos são exemplos de lo que se está trabalhando conjuntamente, mas quero também destacar que o ponto alto também está na cooperação que temos firmado hoje ciência e tecnologia serviços de aprendizagem para o emprego temas relacionados com o seguro agropecuário e também segurança e defensa onde estamos enfrentando amenazas de crime transnacional com todas nossas capacidades. E quero também destacar presidente Bolsonaro o trabalho multilateral que em vários frentes avançamos com principios e valores comuns. Colômbia e Brasil defende a iniciativa privada, defende o desenvolvimento empresarial, por supuesto, com o sentido de contribuir ao bienestar de toda a sociedade. Mas também estamos trabalhando em um propósito muito noable e é a conservação e a proteção da nossa Amazonia. A Amazonia para nós é um território muito valioso e a cuidamos dentro de nossa soberania, mas também é muito importante que essa defesa traiga consigo uma luta eficaz contra os delitos ambientais. colômbia avançado em esse frente e também o venido fazendo o Brasil e quero destacar os esforços que este ano já se vê com resultados notáveis na luta contra esses crimes que tanto nos duelen a todos nos e compartilhamos também essa ideia de chegar a Glasgow os países da região amazônica com um mensagem um mensagem inequívo de proteger este território e de reconhecer que este território só conservando pode levar a capturar mais de 2 mil milhões de toneladas de gases de efecto invernadero ao ano isso reafirma que a nossa voz em Glasgow será não somente a de trabalhar por a transição energética trabalhar por a redução de emissões mas também alcançar a carbono neutralidade e fazer com uma gran proteção de nossos bosques tropicales e da nossa amazônia e quero também presidente agradecerle a você e a sua equipe a cooperação em materia de saúde hoje estão trabalhando nossos ministerios temos visto fundos do Brasil que investiu em clínicas em colombia vemos também uma colaboração em temas de vacunação e vemos também com muita ilusão a cooperação em termos de ciência e tecnologia aplicada à saúde com nossos institutos nacionales de medicina em general presidente creo que esta é uma visita que reafirma que colombia e Brasil tienen uma história comum que já são muitos anos fortaleciéndola e que hoje chega ao ponto mais alto para seguir construindo essa hermandade em tempo meu saludo e meu afecto a todo o povo do Brasil a todo o equipe de governo e por suposto a presidente Bolsonaro a quem considero não somente um amigo de colombia sino um amigo personal muchísimas gracias está encerrada esta cerimónia essa foi a declaração à imprensa dos presidentes Jair Bolsonaro e da Colômbia em Vanduque que está em visita oficial ao Brasil essas e outras informações você acompanha em nossos telejornais e redes sociais da TV Brasil uma ótima terça feira para você e até a próxima Tchau